Códigos lucrativos. Comprei esse aplicativo e vim aqui falar pra vocês se ele realmente funciona, se ele realmente paga. Então fica aqui comigo até o final desse vídeo que eu vou repassar muita informação importante sobre ele. E eu vou aproveitar também, viu, gente? Vou aproveitar pra deixar um alerta pra vocês. Um não, gente. Vou deixar dois alertas pra vocês aqui nesse vídeo. O primeiro, pessoal, é pra que vocês tenham muito cuidado com o local onde vocês vão tentar adquirir o Códigos Lucrativos. E eu tô falando isso, gente, porque esse aplicativo tem um site oficial e ele só pode ser adquirido por lá, viu? Então muito cuidado pra que você não caia aí em algum golpe, né? Pra que você não seja vítima de um golpe. Se certifique antes de que tá adquirindo pelo local correto, pelo site correto. Que eu vou, inclusive, viu, pessoal, pra ajudar vocês, vou aproveitar e vou deixar logo aqui, ó, na descrição desse vídeo. E vou tá colocando também fixado no primeiro comentário o link do site oficial do Códigos Lucrativos. E, gente, pra começar, né, e pra tirar todas as dúvidas de vocês, o que de fato é o Códigos Lucrativos? Como é que esse aplicativo realmente funciona? Bom, gente, Códigos Lucrativos nada mais é do que uma ferramenta. É um aplicativo que foi desenvolvido através de uma inteligência artificial do Google. E através desse aplicativo a gente consegue gerar códigos, que são códigos que vão nos permitir realizar algumas tarefas pra algumas empresas. empresas grandes, viu, pessoal? Empresas aí milionárias. Então, você gera esse código e, a partir desse código, você vai realizando algumas funções, algumas atividades. E, conforme você vai realizando essas atividades, que são atividades bem simples, viu, pessoal? Acho que toda criança até consegue realizar o que o aplicativo propõe. Então, conforme você vai realizando essas tarefas com esses códigos, você vai sendo remunerado, você vai sendo pago por isso. E, falando em pagamento, caso vocês tenham nessa dúvida, é o aplicativo paga tudo direitinho, viu, gente? O pagamento, ele é feito sempre via Pix. Então, assim que você solicita, na mesma hora já cai o valor ali na sua conta. E os pagamentos, eles vão acontecendo também, pessoal, de acordo com a quantidade de tarefas que você realiza com esses códigos. Então, quanto mais tempo você tem aí, né, pra estar se dedicando ao aplicativo, maior pode ser o seu faturamento. Só que vocês, gente, não vão ficar ricos, tá, com esse aplicativo. Não carreguem aí esse pensamento, porque senão vocês vão ficar frustrados, tá? Esse aplicativo é um aplicativo de renda extra. Eu, como falei pra vocês, adquiri, né, fiz o teste, passei um mês utilizando. Na verdade, ainda tô utilizando. E, gente, depois do primeiro mês de uso aí do Códigos Lucrativos, eu consegui finalizar o mês com um valor, assim, bem significativo. Eu fiquei surpresa, gente. Vou falar a verdade pra vocês. Fiquei, assim, impressionada. Tive aí um faturamento que deu pra fazer muita coisa. Deu pra comprar algumas coisas que eu estava precisando. Deu pra ajudar em algumas contas. Então, pra mim, deu muito certo. Muito certo mesmo. E, inclusive, viu, pessoal, caso vocês decidam aí fazer a aquisição desse aplicativo, eu peço que depois vocês voltem aqui e comentem aqui como é que foi, né, como é que tá sendo a experiência de vocês com Códigos Lucrativos. E, gente, o aplicativo é um aplicativo bem simples de ser utilizado, tá certo? Ali pelo seu celular mesmo você consegue realizar tudo. É tudo muito fácil, tá? E, gente, essas aqui eram exatamente as informações que eu queria repassar pra vocês. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Caso tenha ficado aí qualquer dúvida, pode deixar a dúvida aqui abaixo nos comentários, tá? Que eu vou ficar muito feliz em responder vocês. E, pessoal, como eu disse, tô deixando o link do site oficial do Códigos Lucrativos aqui abaixo também, pra que vocês possam ir lá, dar uma conferida com mais calma depois. E pra que, caso vocês decidam aí fazer essa aquisição, pra que vocês possam adquirir o Códigos Lucrativos de forma segura. E, pessoal, vou me despedindo por aqui, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau.